A CIDADE NO BRASIL 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 Nos seus abraços de poder A música surgiu de alguém que vocês conheceram, foi alguma coisa que vocês viveram? Conta pra gente um pouquinho, um pouco, um ventinho. Na verdade, assim, geralmente os estados que a gente atua muito, que é Minas Gerais, lugares, então, são lugares assim que a gente vê com muita frequência, claro, isso também tem, as grandes capitais existem, mas parece que nesses lugares, esses dias eu estava conversando com o Nelson falando, rapaz, o que que acontece? Toda vez que a gente chega no posto em Minas Gerais e para, 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 para tomar um café, tem um monte de pessoas viagradas na porta dos postos, o que que é isso? O que que acontece com esses estados? Parece que é uma cita, né? É perseguido por este mal, né? E aí a gente, analisando testemunhos, né? De outras pessoas que hoje já encontraram com Jesus e antigamente tinham uma vida como essa, aí foi que surgiu, assim, a música, né? A gente gravou e através dessa canção Deus tem alegrado aqueles que, né? São novos convertidos e salvado aqueles que ainda estão nesse, né? Sofrendo com esse problema, não sei, tem libertado muitas vezes, tanto essa como o Barazé também, né? A gente tem muitos testemunhos de pessoas que saíram do altruísmo, enfim, e hoje estão na igreja, hoje estão no grego. Então isso é muito gratificante, eu sempre falo isso, né, Carlos? Muito gratificante para a gente, são os frutos, né? Do trabalho, eu sei que o pessoal também, todo mundo aqui, com certeza, são pessoas em escudência que Deus usa com essa finalidade de engrandecer o reino de Deus. Entendi. E como é para vocês, em vez, no lugar que vocês chegam, o povo, todo mundo canta a música de vocês? Fala, Nelson, para nós aí. É muito gratificante. Fala, meu querido. É um prazer muito grande chegar nas praças públicas, assim, e formos ali cantando com a gente, sempre emocionante. É muito bom. Maravilhoso. Eu vejo o pessoal cantando, pulando e abençoa. É maravilhoso. É muito bom, é muito bom. É como o Rafael estava falando aqui, é um carinho, né, rapaz? E a gente só tem mesmo que agradecer a Deus, a Deus, porque somos privilegiados, né? Como tem o tema do nosso novo CD, chama-se privilegiado. E eu me considero isso, de todo o coração, um privilegiado de poder estar servindo o Reino de Deus, né? Com o nosso talento e recebendo, né, de recompensa esse carinho dos irmãos, né, que sempre tossem, oram, intercedem pelo nosso mistério. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar essa luz de Deus, um novo cometido? A paz é, galera. 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 Pois é, eu tenho fé em Jesus e Nazaré Mudei de vida, Deus me ama e me quer Eu não choro por mulher, eu não preciso mais viver Sou bem casado, tenho um ar abençoado A mudança foi tão grande, eu não posso esquecer Antigamente eu era só engaiada O pai não aguentava, foi bem para a terra Mas através do destino e do batidão Deus me deu libertação, agora eu tenho fé É, eu tenho fé em Jesus e Nazaré Pois é, eu tenho fé em Jesus e Nazaré É, eu tenho fé em Jesus e Nazaré Pois é, eu tenho fé em Jesus e Nazaré Antigamente eu era só me engajar O bailão não aguentava Só ninguém sabe Mas através do destino O pai não Deus me deu libertação Agora eu tenho fé Eu tenho fé Em Jesus de Nazaré Pois é, eu tenho fé Em Jesus de Nazaré Pois é, eu tenho fé Em Jesus de Nazaré Pois é, eu tenho fé Deixa eu vocês agora Eu tenho fé Pois é, eu tenho fé Eu tenho fé Eu tenho fé Em Jesus de Nazaré Pois é, eu tenho fé Em Jesus de Nazaré Eu tenho fé Eu tenho fé Eu tenho fé Eu tenho fé Eu tenho fé